Aí, coro carregou Quantos tal que é isso? Acho que 7, 6 Tá bom já Agora sai dessa água vermelha aí que deve ter doença Deve ter o que? Deve ter doença Ah, tá O que é isso aqui? Narsk Eu não tô gostando... Ah tá, ele vai atacar a Bretonha, né? É, tomara que não pegue a cidade Mas se pegar, não é melhor? Não Porque aí ele vai tá com a cidade, sei lá, nível 1 quando eu pegar Tá nível 3 já Posso aumentar o forno? Não, vou aumentar o arsenal Tá, deixa eu ver o que é isso aqui 4, 800? Ah, não é muito tal Dá pra juntar aí uns 3 pulos pra aumentar pra nível... Nível 4 Tá qual nível da cidade? Qual, coroné? É, eu sou a capital Minha capital está no nível 3 Ah, só ganhei 2 pontos Não, cara Bom, cara Vamos matar aqui Que é esse aqui? Ah tá, ele ganhou nível pra... Virar Arquileitor Ah tá, não... Não vou falar não Mas põe uma Cia Se você quiser, tem mais três turnos Engraçado, ontem não teve batalha nenhuma, hoje já teve três Né? Não, três ou duas Mas episódios sem batalha é quase certeza que no próximo é sempre... ...pancadaria de inteiro Opa! Esqueci de colocar a velocidade rápida O que que tu queres, Precônio? Vai ser aliança militar? Acesso a protas? Sem pagar não? Eu não vou participar da guerra de Morsk Alguma coisa tem a ver com a outra Aceitado, beleza Seis centímetros Acho que eu já vou poder aumentar aquela cidade ... ... Ai meu Deus ... ... ... ... ... Agora aparece um excedente populacional em todo lugar ... ... o pessoal ta aproveitando as férias ai ... 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 Tô ... ... ... ... ... ... Não, eu acho que ele vai perder essa batalha, não sendo pessimista, né? Não é nada, tá 10 contra 20. Eu acho que Norsk já tem bonificação no mar. Será que eu chego até a Bahia Polar ali? Só pra saquear? Acho que não compensa a saquear ali não, velho. Só pra encher o saco. Pileando você ganha mais. Só pra ele ter me declarado guerra sem motivo? Nossa, eu vou ter que ir até Altdorf pra chegar naquela ilha. Eu sou a fã. Tá, talvez eu destruí isso aqui. Ah, legal. Morte cresceu aqui. Que era o que eu queria. Oh! Acertei senti ele. Acontece. Acontece. Eu tenho a missão? Do que? A conquista. Desloque qualquer personagem para a seguinte região. Devices mundo. Eu ganho 1.500 só fazendo isso. Por que eu não fiz isso ainda? Por que eu não fiz isso ainda? Como eu falei, a gata quase derrubou aqui. Gata, gata. Eu queria ter um gato, mas meus pais não gostam. Ué, expulsa ele de casa? Eu só tenho dois dogs. E a Verheim acho que vai ser destruída... Não, não foi. Desavergão. O próximo cachorro que eu tiver... Eu dou o nome dele de Nurgle. Pela sujeira que o cachorro faz. E Nurgle é o deus da doença. Ah, essa árvore. Ar... 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 Quero ser da paz, mano. Pois eu ainda queria ali ajudar a minha galera... Das cruzadas ali no deserto. Mas vai demorar um pouco. Tem quantas facs são lá, Bretoniano? Em duas. Os Cavaleiros de Origo... E os Errantes de Tegra. Tem as mesmas unidades. É... Graças a nossa maravilhosa comunidade de mods... Tem uma... Um mod que deixa unidades especiais... Só para essas facções da cruzada. Dua tortinha e foi destruída por quem? Tava em guerra pros anãos. Caraca, o clã Anglud deu toda essa volta pra pegar ela, velho. Isso é raro acontecer, velho. Isso é raro acontecer, velho. Sabe o que é mais engraçado? Hum? Que o pessoal que faz live de Resident Evil, por exemplo... Tem... Tem 10 vezes mais pessoas visualizando do que a gente. É que a gente é pequeno, velho. Não, mas é assim... O jogo Resident Evil ali tem essa quantidade. A galera... Gosta da nostalgia. O jogo tem uns 10 anos, acho. Não é que não seja bom o jogo. O Arrow e Total War no geral não é muito conhecido no Brasil. Passa esses dois aqui... E um desse. Aí... Agora o Obry tá com uma infantaria um pouquinho melhor. Eu posso ter tirado as camponeses, na real. Pior que não dá nem pra falar decente. É. Ah, eu peguei um peregrino da batalha da fada ali. Eles são bons. Você tem que fazer a Nezi. Essa é a Guardiões do Graal. Embora eu queria muito pegar ele... Acho que o Albre que não tem o voto que precisa. Ou não, peraí. Volta aí. Você não pegou? Não, ele não começa com o voto. Só libera no nível 10. Tem um nível certo pra pegar também. Esse libera só no nível 10. É o voto do Graal. Então não dá pra deixar esse aqui em exército nenhum. Deixa eu ver se o outro cara tem. Gilon. Não começa com nenhum. Que maravilha. Nem cavalaria eu posso dar pra outro cidadão. Agora eu vou passar essas outras faltarias pro exército do Gilon. E tchau, fada feiticeira. E você vai perder o guardião? Que guardião? Guardião do Graal. Ah, eu vou deixar ela. Só falta alguém que pode usar ele. Tá bom, o Albre que vem pra cá que a gente vai pegar aquele tesouro ali em cima. O meu medo é ir ali pegar aquele tesouro e aquele exército ali me atacar. Você não vai pra Muzilon primeiro então? Eu acho que você vai conseguir ir voltado aí. É que eu não tenho mais movimento, mas no próximo turno eu vou. Mas a situação é tensa, porque aquele exército ali já tô vendo. Só do que eu tô vendo aqui, tem quatro unidades que eu tô vendo. Tem um Colossus Necrofex. Eu não consigo ver nada, né? Calcule. A nível 35, é certeza que tem um Colossus. A unidadezinha pelona. Que eu amei. Eu prefiro meu Hierotitan. Achei ele muito bacana. Tá atacando o Maremburgo. Se ele atacar o Maremburgo, pra mim vai ser ótimo. Ele vence as 20 unidades da Bretonica. Lembra aquela unidade da Bretonica que tava indo atacar Norsk? Morreram? Morreram? Morreram ou será que só voltaram? Ah, morreram. Sobrou 5 unidades. Eu não consigo atacar a Bahia Polar. Ótimo. Bugs. Você tá vindo pelo mar no negócio. Você clica na cidade e o cara não consegue. É incrível. Norsk... Tinha alcança ainda. Pois é, Norsk é horrível até nisso. Esses bugs de atacar pelo mar. Tinha que dá pra atacar pelo porto, velho. Igual nos Warhammer Histórico. Ou nos Total War Histórico. Tá, deixa eu pegar essa unidade que tá no... O maluco aqui. E colocar em vigilante. É só isso que eu preciso pra ganhar ou... Opa, filha da... Cliquei três vezes errado. Nossa, o incidente tá atacando a Verheim, velho. O incidente tá rebelde. Era só isso? Ah não, eu preciso colocar em Weissmundo. Tava escrito Weissmundo. Ah não, Weissmundo. Errei por pouco. É tudo com W. É a cidade de baixo ali, né? Weissenburgo. Não, Weissmundo. Weissmundo. Cadê? É Demidon. Ah. Não. Aumenta ou não? Essa produção de olaria, como que eu vejo quanto que dá de dinheiro? Só na diplomacia que você vai ver quando você construir. Aí você vai lá embaixo e vai ter os recursos que você tá importando e o que você tá exportando. Ah, tá. Eu acho que eu vou... Eu não vou fazer agora. Não tá dinheiro pra fazer a outra construção. Faz esse aqui, beleza. Aí eu ataco a Bahia Polar e já consigo voltar, pelo menos. Onde que tá o outro? Fjord de Trois? De Trolls? Onde que é isso? Fjord de Trolls é na Norsk. Ah, tá. Acho que eu lembro onde é. É uma província que fica lá atrás. Aqui, eu acho. Se a avó tá Bahia Polar e eu vou voltar. Osternak, por favor, aceite a cor do comércio. Ixi, tá vermelho agora. Mais um turno só, depois do tempo. Eles estão perdendo a cidade para os contos vampiros. Esse é o Ostermark. Ah, tá. Fica lá no campo. Eles perderam Essen. Mas normalmente eles tomam essa, eles não conseguem avançar. Corrupção dos vampiros é um saco ficar mantendo. Cê gasta meio dinheiro em Guarnição e meio dinheiro para fazer a corrupção. Eu vou atacar essa facção dos elfos nobres. Tem um monte de elfos que eu odeio eles. Vamos lá no campo. O Angrund? Não. O Cotic aqui do warts. Essas cidades do meu lado aqui. Tem um aqui. É aqui do da ilha, né? Neblinari, Thor, Coroali Luen, acessa as tropas, eu queria confunderação, mas impossível no momento Você achou os Elfos apelativos? Que te atacam até quando você está verde com eles, para o Daylocker Os Elfos são incríveis É mais fácil fazer acordo com o Camp Estilento do que com o Waterman Average destruída O que é o Sane Fronteriço? Não, o Eastland Ainda melhor se ele atacar o Sane Fronteriço Eu não consigo fazer confederação com eles Estalha, Coro Comercial Por enquanto eu aceito Vou te atacar agora mesmo Então, para mim aqui a Estalha passou direto Vamos ver se os exércitos aqui vão embora do meu tesouro Ah, a Batata da Marechal Ernest Também conhecida como Ponte de Safena Eles deram um passo Esse cara nem para ser hiperfissor Esse cara nem para ser hiperfissor serve Dá até vontade de bater neles assim Essa guerra declarada aqui, lança cheia de sangue e cor de vampiro Não é essa a Batata da Marechal Ernest Não Mais ou menos 1kg de Batata com carne e bacon Estou pensando agora em pegar esse naufrágio que está ali embaixo Já que o outro está do lado do tesouro e não sai direito nenhum Só que aí tem um deserto de scaven lá também Está embaçada a minha situação de tesouro aqui Acho que eu vou ajudar a Bretonny Acho que eu vou ajudar a Bretonny A Artois ali está... É, ali vai qualquer um Ah, é rebelde A pior que se tomar é pior, é verdade Eles entram com um negócio negativo É, na real se eles tomarem eles vão ficar como inimigo para todo mundo E o exército deles só tem fidalguinho Então ela está bem tranquilo de pegar Minha renda não aumenta mano O que está acontecendo com essa manutenção? Não é fidalguinho Vou tirar esses cachorro aqui Que eu não vou usar mesmo Já está aumentado da hora Esse cachorro já deu Qual é fidalgo? Fidalgo é aquela cavalaria mais simples da Bretonny Ah, tá A cavalaria mais simples da Bretonny Você vai ficar só segurando esses guardiões do grau aí Pode cair de Zorelx E é isso É capaz de você chegar lá e o cara tomar a cidade Ah, eu tomo dele, melhor ainda Já tem de Zorelx mesmo Mas eu gosto muito das armaduras da Bretonny A cor deles, acho muito da hora Me lembra muito a cavalaria da França do Medieval Olha isso aqui, eu ganhei a busca de Weismundo sem ter um personagem lá Aí sim O Baltazar está perto, não está nem lá O Baltazar está perto, não está nem lá Será que o mar não conta? Não, eu estou no mar com ele É então, acho que não conta não Estava colocando o mouse em cima para ver se aparece o nome, mas só aparece o mar Ah, apareceu aqui, vença a batalha com o Baltazar Um manto do metal fundido Ah, missão de busca É, não é uma busca offline deles? Ah, então As buscas que eu saiba fazem offline Pelo menos a do Albreg aqui, ele já deu arma para mim direto Eu nem fiz a missão A menos que eu já tenha feito todas as missões sem querer Não sei, eu nem percebi Não é possível Vamos ver o Dromburdo Ah, se eu fizer isso Ah tá, eu vou ter duas batalhas Deixa eu ver como que eu vou ganhar Será que eu vou na automática? Pequeno salteador Como está a situação Está de 60 a 75% Ah, acho que dá para fazer automática Você vai tirar umas unidades desse exército mesmo, não é? É, é verdade Pra um Norscano de gelo Parece ser forte É, esse frio mortal é chato para ganhar Perdi 400 top Os campeões Os campeões mataram 144 Beleza, então agora eu tenho que voltar Sofrendo atrito É o mar vermelho, hein velho Tinha que ter nível extremo Tinha que ter nível extremo Guarnição Guarnição E... Tem um tesouro perto da Bretona ali, acho que eu vou pegar ele Está mais fácil Aumenta Ale Heart Vai ficar nível 2 Tudo em Outdorf está com guarnição agora Isso aqui eu não vou aumentar Não vou aumentar isso Acabou a confederação? Vou ter que voltar a fazer tudo aquilo de novo Vamos lá, Rochla Não quer nada E Sterling Não quer nada E Sterling E Sterling E Sterling E Sterling Agora não quer Principalmente porque tem um exército Nossa, eu tenho aqui Uma unidade de cavalaria Que são menestrais Eles tem uma aura que eles ficam tocando música Eles são horríveis na batalha Aí tem uma aura que eles ficam tocando música Que dá 18% de ataque corpo a corpo 10% de liderança 5% de recargarabilidade E imunidade à psicologia Apreula É bom assim Caraca, eu quero muito essa cavalaria agora E o ataque corpo a corpo dele é 5% Porque lutar com violão não é das melhores armas né Só se for naquele desenho do Escabu É É Vamos lá dar uma olhada na ilha Se não for Lost Desempenho na campanha ou na batalha Vai na campanha Ainda ganhei 1.500, tá bom Oxe, tá explodindo dinheiro aí Ainda tem aqueles Orcs ali Na Bretonnia tomou O que tem aqui? O que tem aqui? O Caracnor O Clã na Grunde Vai se matar nos pontos zumbis né Eu quero ver quantos cidades tem no Grunde Eu acho que 3 5 5 É 5 Não vou atacar eles não Deixa aí É, não é uma boa ideia não É O Clã na Grunde Segura bastante coisas É, eu vou atacar os pontos zumbis E o possível chegar no próximo turno Dá pra teleportar? No momento você não pode teleportar O personagem requisado está adotando uma atitude É, está em marcha É, está em marcha Eu tenho outro aqui Exterminaram a Escória dos Von Karsten Ok, ó, próximo turno Não dá onde que a Bretonnia está atirando do exército velho Tem 2 andando na sua província aí agora Deve ter só camponês também Tiro Tiro Tá É PFF Tiro Falando Tá Tiro Á Bogotá Á Uma patequia que eu vou lá. Será que Norsk ataca ou não? Uma hora ou outra eles vão declarar aqui em você Quando chegar o caos vão declarar de qualquer jeito Outra coisa que eu percebi estranha agora, tem um senhor ali na fjord do Gelo Draco Egu Strybjorn, essa aparência que ele está ali é de um senhor customizado Só que os senhores do Império da Breton não apareceram O pessoal está desacaneando Faço uma coletânea de mods que eu termino a coletânea e falo assim Que delícia de coletânea Esse Boris acho que não tem esse mod O Boris é assim mesmo Mas não desse tamanho Eu não lembro É bom que de enfrentar os vampiros, todas as províncias dele é uma para a outra Eu acho que vou batendo essa rebelião aqui de Artois e vou te dar uma ajuda E olha lá os Van Hell Querem paz, quer ver? É, você já está em guerra né? E querem que eu pague ainda Aceito paz normal, não vou nem cobrar de você O ruim de jogar com a Breton é que você não consegue dar raid nas terras Artois pegou a cidade Ação restaurada, ganhou a cidade Eu acho que eu tenho a tecnologia para fazer confederação com Artois Ah não, próximo turno Então melhor ainda Próximo turno eu pego a cidade deles Não quer tentar na mão não Não, bater em outra facção Bretoniana é para perder 100 de cavaleirismo de cara Que bom né Tem uma conquista no primeiro jogo que é Obtenha o cavaleirismo negativo É só você começar uma campanha da Bretonha E declarar guerra em todos os outros reinos Cadê isso? Você vai perder? Não, então É só para pegar a conquista Ah tá Eu vou te ajudar porque eu não tenho o que fazer aqui Vai demorar uma vida para chegar aí Olha o tesouro, ele saiu de perto Opa, 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 tesouro Não saiu nada Para que saiu, ele não alcança o tesouro Ele só alcança e marcha forçada, não vai conseguir te atacar Eu vou deixar vocês lá de fora do posto aqui para matar a rebelião que vai aparecer A fada feiticeira também pode ficar aí perto O Zoréu O Zoréu Para fazer confederação com a fada, é chatinho também O Zoréu tem uma construção especial aqui Terra selvagem e acampamento nômade Liberam uns arqueiros diferentes aqui Parece os arqueiros do Átila Dos mongóis Vou botar a guardação para ver, depois eu vejo isso Acho que é só isso que dá para ser feito Dinheiro que está curto no momento Deixa ver se não tem nenhum exército aqui Esqueci de mandar embora Quer que eu te envie dinheiro aí? Não, não tem nada para construir Não tem o crescimento para melhorar as cidades Ah, se bem que até tem aqui Você tem por acaso 3200 sobrando? Quer dizer, 2100 Tenho os dois 3200 e 2000 Quanto você está aí no total? 8800 Ah, parece uns 3100 então Please, vou te pedir Eu só preciso de 4800 para aumentar para o nível 4 Sim Na verdade eu preciso de 2200 só Só? É, porque eu ia fechar 3200 para melhorar a cidade Sim Muito obrigado meu rapaz Logo mais Logo mais Caraca Logo mais a ajuda da senhora estará na sua província Aqui é Juros de Santander rapaz Acho que é mais rápido eu ir por mar aí para te ajudar Acho que é mais rápido eu ir por mar aí para te ajudar Descidente populacional Que eu notei Fica ali vai Esquece de teleportar para a batalha lá em Eu acho que eu vou alcançar para a batalha Acho que eu não vou alcançar para a batalha Acho que eu não vou alcançar para a batalha 2 espectro-cumulares E 4 cavalareiros negros Não sei se eu venço isso É, talvez seria melhor arregar por enquanto Precisa de uns alabardeiros aí Uma infantilha um pouco mais forte eu acho Tá Bom tipo, talvez até vença Vamos voltar para a cidade Eu acho que tenho os alabardeiros já É, tem umas unidades novas aí do mod Acho que você já deve ter notado Que são os espadachinhos com uma armadura mais forte Tem uns piqueiros aí também Com uma armadura mais forte Alarbadeiro com escudo que antes não tinha Tem aqui já Ah, tem a cavalaria pesada já A cavalaria do império Acho que vou fazer os alabardeiros mesmo Depois eu pego a cavalaria Eu não tenho morteiro não Fazer os alabardeiros mesmo Meio carinho Meio carinho É isso aqui Cadê a tropa Então Olha lá E Parte diplomática Então Osternak, tu não quer um acordo comercial? Comercial Pela décima segunda vez? Não quer Por que tu não quer um acordo comercial? Pacto de uma agressão com Lothern Acordo comercial, beleza Pacto de uma agressão com Lothern Acordo comercial, beleza Não quer Não quer Não quer Não quer Não quer Não quer Acordo comercial, aceitado Eles são o que? Reino do Sul Reino do Sul Reino do Sul Facções especializadas em mercenários Por que será que eles não liberam essa DLC? Por que será que eles não liberam essa DLC? Cadê Warhammer 1? O pessoal querendo jogar Tem um mod já Que põe as unidades dessa facção Tem até um que deixa você Sabe aquele esquema de montar regimento renomado dos Reis da Tumba? Não sei se você já viu Fazer o que com o Reis da Tumba? Montar os regimentos renomados deles? Usando recurso? Eu não joguei ainda com eles Ou aquele sistema de forja que os anões tem agora Tá, sei Praticamente isso Só que jogando com a Tileia Estália e Rens Fronteiriços Você pode construir mercenários Parece ser legal É uma campanha bem divertida Principalmente da Tileia Porque o senhor deles é muito da hora O do customizado Que é o Borgio de Besieger O bicho é um carecão Com uma armadura nível Aircraft Com aquelas ombreiras gigante Bom, agora espero que essa galera aqui Desse barco vá mais longe ainda Para eu pegar uma tesourinha feliz A Lotrin tá atacando aqui essa Cotique É que o Lotrin aí Ou ele ataca pra... Cadê Dorsen? Não é Cotique Normalmente é Cotique Se eu soubesse que ele tava em guerra Já tinha ido atacar eles antes Se eu soubesse Se eu soubesse que o Tyran tava em guerra com eles E tinha atacado essa facção antes Não tem guarnição mesmo É a Stália? Não, a Cotique aqui dos Elfos Nobres Ah, tá Cotique A Tileia foi destruída Pois não meus caras, antes de militar, bora, daqui a pouco eu vou ao auxílio de vocês Cadê, pra onde que eles foram? Subiram, ótimo Agora posso ser Confederação com Artois Recebi um carro com tudo aqui, peço desculpas Confederação, me paga Já que você se rebelou contra o rei, você tem que me pagar Aqui é a aliança militar, quero a confederação Está de Brincation Aqui é a aliança de defesa, só Confedera e pronto Aí, caramba É o Federa? Aham Esse exército inteiro aqui, tchau Você não tem bonificação, você não tem um bônus com o confedera? Tenho 5 de ordem pública Eu perco o parente Eu não vou alcançar o tesouro agora, vai demorar mais um turno Ah, ele está longe Meu Deus Talvez eu alcance, normalmente quando você chega pertinho assim, ele pega Aí pegou A Fera das Profundezas, a carcaça da Fera Marinha está flutuando Blá 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 Tá, vamos... Entrar na barriga Essa aqui é a aar carcaça É uma batalha bem fácil, mas já que não está tendo muita ação com o povo bretoniano, vamo lutar vai Vamos lá, vamos Você quase não lutou onde? O povo Bretoniano está sedento por sangue Mesmo não tendo sangue de novo O que você quer para brincar? Sabe que estou falando arqueiro Vou te dar uma cavalaria diferente aqui Vou te dar essa galerinha aqui Está com paladina? É, paladina também Pronto, divirtas Nem precisa de tanta estratégia aqui porque os caras estão fraquíssimos Vou fazer esqueminha Vou colocar a cavalaria lá na frente O Albrecht também vai ficar com a cavalaria, afinal ele está no cavalo agora Pronto Pronto Deixa eu ver Tudo posicionado Para frente pessoal Vamos começar aqui sem dar nem bom dia Já vamos para cima Albrecht liderando a investida da cavalaria agora Agora ele também está no cavalo Tinha uma magia ali Tinha uma magia ali Tinha uma magia ali Tinha uma magia ali Agora temos uma magia Bombardeio de trebuchet Vamos ver Estamos lutando no mar, afinal Olá Alô Tá ouvindo? Tinha uma travada aqui, tá ouvindo? Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo? Tô Que não caia a batalha, por favor Mas eu salvei qualquer coisa, então tá de burra Vem, voltou Você viu o bombardeio lá? Tem que puxar? Eu vi o finalzinho Cavalaria, você vai pegar aquele negócio ali Beleza Beleza que a cavalaria vai ganhar batalha se a galera chegar Bom, já que vocês gostam de água, meus queridos Toma aí uma onda para vocês Beleza Pelo menos uma coisa abertura, não é? Toda a cavalaria apenas Não vai dar para mostrar pra... Ah, olha lá no álbum aqui Bombardeio de trebucheter, fica vendo Cliquei lá Agora estamos subindo no quesito poder O Beric vai lá pegar o general deles Eita, o maluco não é espadado aqui, fica até bonito Vamos ver se esse senhor é zica mesmo, olha que tem onda também, que maldito Eita, o que os arqueiros estão fazendo ali? Mano, viu uma saraivada bonita aí agora Toma uma tridentada na cara Eita caraca, o cara tomou 47 flechas no peito E o Albrecht está com 3 no escudo bloqueando Carregou aqui, carregou aí Eu também Eu vou executar os prisioneiros aqui Quer pedir refém não dá pra aproveitar Aquele bug do RGBA aqui clássico Benço da Dama, ótimo, fera das profundezas, 8 mil tesouro E aparentemente depois que eu recebi os spoilers o som dos spoilers bugou Mas assim que pegar outra batalha desbuga, então só ignorem Próximo dia eu pego o Pegasus Lança da Bretonha, não Pega esse aqui, bônus de investida pra cavalaria Agora com esse dinheirinho aí, se quiser eu posso pagar o que você me emprestou também Só assim não vai faltar pra isso Não, de boa Vai faltar? Não, 9 mil agora Não dá pra escolher a quantia exata Então eu vou te oferecer 300 Aí você muda aí e pede 2.200 Ah, ele não deixa a contraproposta Não? Ah, então pera aí Eu vou oferecer então 2.700 que é o que deixa É a metade Ah, tá bom Não deixa escolher o valor Só pequeno, médio ou grande presente Ah, mas por que você não envia o dinheiro? Ah não, tem que ser em presente É Vou melhorar meu porto aqui, aumenta minha renda em 300 Vai ajudar bastante Vou melhorar isso aqui Senhor nosso móvel, o Fado Feiticeiro não vai se mexer mesmo Pra ficar aí Ah, o break agora vamos para o tesouro lá de baixo Já que o Xerxes de Skaven também sumiu Decreto Decreto é onde? Ah, aqui em Artois Vou declarar a guerra Tileia Tileia morreu É que até se chegar aqui para bater nele acho que vai demorar um pouco Não é, era só para você perder a cidade mesmo Sabe aquele aliado que quer te ferrar? Começa a campanha e o cara declara gay em todas as facções Ah, deixa eu ver Agora eu tenho 4 alavadeiros com Tudo Só que eu não tenho cavalaria para feitar aquele negócio Tileia uma conquista no Atila se eu não estou me enganado Que você tinha que declarar gay em todas as facções que você encontrar Eu não sei se eu ataco ou não Aonde? Ah, aquela batalha lá Ah, acho que agora a gente encara Com 4 alavadeiros Acho que vou fazer uma tabularia Acho que vou fazer uma tabularia A que você pagou aqui? Estou pagando Estou pagando Eu preciso entrar em uma batalha para sair desse Som bugado aqui Está fazendo como se eu tivesse Ganhando spoilers infinitamente No meu fone Pera que eu não ganhei de verdade Por que você abriu de uma C aqui? Você só tem 700 de dinheiro? Agora sim, porque eu gastei A hora que der Depois eu devolvo 200 Já devolvi 300 A hora que der Depois eu devolvo 200 Pelo menos Acho que não foi tudo isso É que os portos mais caros para melhorar São os de Maremburgo, Bordelô e Eringrade É que eu não queria perder essa Ah, é nível 2 Eu achei que era nível 7 Estou com uma dor no coração De onde mandar isso aqui Vai a cavaleira de choque Leve Mandou um pistoleiro também Vamos para baixo Ou não Deixa eu ver quanto é a manutenção Dessa cavaleira de choque 225 Só 50 É cavaleiros do império que você vai recrutar Ou é aquela rixguarda É do império não tem a rixguarda Não sei o que eu vou fazer agora Não sei o que eu vou fazer agora Os Von Karsten estão aqui de novo Talvez eu faça o seguinte Eu retorno aquele outro exército Só para Só para Ter dois full stack Ah não, eu tenho full stack lá em cima Esqueço essas coisas É porque no Vanilla Normalmente no Vanilla É bem difícil fazer dois full stack É, aquela penalidade ridícula De aumentar o custo da unidade É absurdo isso E a máquina com uma cidade com quatro exércitos Nunca é a tropa fraca né É Eu joguei bastante já no Vanilla Com essas penalidades ridículas que a IA tem Mas agora não Não Com os Vampiros no Warhammer 1 É impossível ganhar Os cara tem em todos os exércitos do mundo Imagina se tivesse esse negócio de 100% de redução antes Os humanos Os humanos normalmente não te atendem nisso Os humanos normalmente não te atendem nisso Estirland e Everland ficam quietos E Roshland também Só que daí tem o Você tem três anões em sua volta Que é o Karaknor Karakziflin e Zulfibar Acho que é esses três Que eles te declaram guerra já desde o início praticamente Hum E eles tem uma armadura Já na segunda Unidade Você olha e fala Na segunda unidade já tem Essa armadura O que é ótimo né Quando você joga com o anão Você fica até feliz quando vê aquela unidade Os anões Os anões são embaçados A fantaria dos caras é sinistra Pena que não tem cavalaria de bode Mas... Ah você viu o filme né Não mas Warhammer também tem Eles só não colocaram no jogo Aí você viu o filme Vi Eu já quero no Warhammer Os caras querem me chamar Então aquela carruagem que eles tem lá também É maravilhosa Por que que não tem no jogo aqui? É... Carruagem de bode Tinha que ser uma carruagem com ferronete em cima Na verdade meu sonho é porque os caras coloquem no mod de Krakagak Que adiciona as unidades customizadas lá pros anões do norte Que seja um mamute Com... Com uns ferronetes em cima dele Aí é minha unidade suprema de anão É porque eu nunca gostei muito de elefante Como assim? É... Nunca cheguei a gostar muito Apareceu outro senhor custom aqui Hagen de Gizorelx Corrupção vampirica não afeta a ordem pública Província local Ô louco! Adorei esse cara Ah mas você já arrebentou os dois... Os dois vampiros? É então... A ordem pública tá praticamente... Acertada Ela vai me xingar tanto com esse barulho dos spoilers Eu adivinha que vai bugar o som Tem nenhuma batalha aí não? Não tem... Tô indo pra uma Eu acho Tira o som pra... Por enquanto Mais fácil Ah não... É por causa do jogo sem som Finge que é da música A condessa nos repudia A condessa Emanuelle vão lhe beber Vitor É astuta na criticagem Ela revelou que embora não seja pessoal Ela não apoia a sua causa E senão ainda continuarão seus inimigos pro futuro próximo O Funkão na rua Só porque eu não mandei aquele nude pra ela Deixa essa propa aí por enquanto Deixa essa propa aqui por enquanto Ele não baixa a corrupção agora Aumentando Aumentando KF Bard tem defesa Beleza Acho que eu vou aumentar o Gumburgo então E o Heart Já tá ali já Ah... Vamos ver Aqui tá de boa O Gourcel vai rebelar Em 10 turnos Que ótimo Nossa... Ele é tão bom Poder aumentar isso aqui agora Eu não vou aumentar É que tem aquele porto lá em cima Perto de Norska Se eu fizer o nível 3 eu consigo fazer o porto É... O porto sempre dá bastante dinheiro É... O porto sempre dá bastante dinheiro Eu não aceito que perdemos o nosso glorioso Eu não aceito que perdemos o nosso glorioso Galera deve ter chorado vendo ele passar na faixa Quase que eu não acreditei naquilo Ah... Eu vou ter que trocar de turno só Aí no próximo turno já tem as cavalarias mais pesadas Não dá pra fazer a batalha Ah... Eu tinha um ritual disponível Cotique destruída Eu perdi outra cor do comércio Eu... 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 Anões... Carg carg Confederação Caraca, eu não lembro qual que é esse É a que fica do lado dos vampiros De lado direito É a cara que Ziffle É a cara que Ziffle é a que fica perto de mim É a cara que Ziffle é a que fica perto de mim É a cara de paz com John Karstein De novo Tem aquele anão de dois machados Isso, que o senhor deles agora É o cara do Moicano Vermelho Ué, aceitou paz? Aceitei, por enquanto né Eu quero ir batendo com os vampiros, esse aí tá fraco Eu acho que eu vou contornar pela parte Debaixo do mar aqui Se não tiver ninguém me atrapalhando Aí já vou desembarcar lá em Barakvar Aí eu vou atacar eles por baixo Não é mais fácil atacar esta área? Eu não sei se quero atacar eles Eu não sei se quero atacar eles Você já tem uma cidade lá É Eu vou atacar Já vou aproveitar e pegar Praga Skaven quando der também Eu sei que a última cidade da província ali é dos Skavens Sem dúvida Aparecendo que é ruína Também tenho certeza que é dos Skavens Como dizia aquele meme do pica-pau Velho joguinho hein, pois sou perito nisso Ruína Skaven Quer que não tem nem jeito de você atacar os elfos agora Nem quero, dor de cabeça Vamos ver Deixa eu ver É, vai Tantar de paz né É que pra mim Pra eu atacar os elfos é terrível Em causa da floresta Sim então A floresta tem o principal problema pra não atacar eles Pra você atacar é a mesma coisa Só que você tem a A tecnologia né Pra tirar isso Bom Eu não vou alcançar ainda nesse turno Infelizmente Pra mim aparece até o outro movimento Aí em marcha eu alcanço Não Ah é verdade Colocar Rebanho da Perdição pra você aqui Quatro turnos pra rebelião Artois melhora o castelo Quatro constuguês tem negócio de fantaria aqui Não tem interesse E Que mais Vem que apareceu aqui Quem? Garimpeza Não Tribo fura chifre A galera lá de baixo Os errantes de Tegan Talvez querem fazer confederação comigo Eu vou ter que lutar com outra reis da tumba Se eu fizer confederação com eles agora Não vai dar certo Poderia levar o Albrick lá e ajudar eles A expulsar o Arkham Pra começar Tem duas cidades Uma capital Eu acho que ele já falou você né Cacau É Por enquanto sobreviver meu querido Daqui a pouco eu vou te ajudar Só vou fazer a cor comercial pra te ajudar Vou nem cobrar vai Só pra você sobreviver É Alguém mais a cor comercial Aparentemente não Então Tipo É sacanagem né A Bretonha A Bretonha começar ali? É Ah É cruzadas né As cruzadas das Bretonhas fazem bastante Ok Ok Eu fiz Armadura leve melhorada Batoneira Batoneiro e batedores montados Exatamente na mesma hora que eu tiro eles do meu exército Já recrutou a Cavalaria? Já Agora Agora dá pra fazer a batalha então Não Mas agora tem esses safados aqui nas minhas terras Com minopauro aí Ah É Fura coração Deixa eu chegar rapidamente ali em Eohart Cheguei em Eohart É a única cidade que não tem a guarnição melhor dita E eles estão do lado É sempre assim Todos os outros ali tem Eita que liberou mais um monte de coisa aqui pra fazer Ah Renda De cavalo Manutenção Dos cavaleiros do império Ele é 5% só Livro de infantaria Manutenção de infantaria Acho que vale a pena Também é 5% Mais armadura Vou pegar mais armadura E depois eu pego outro Porque ele tira o O O cansaço delas Eu acho muito estranho aparecer esses exércitos Do Da costa dos vampiros De Regimento Renomado Quando você não tá jogando com eles Não faz sentido muito Porque os Reis da Tumba tem isso pra buscar aqueles livros de Nagashi lá Tem os exércitos que aparecem no mapa Só que quando você não joga com eles eles não aparecem Eu acho que eu consigo confederação com o Stirland agora Ele tá sem exército e com o cara na frente dele Não quer ainda, olha A Stirland era pra ter Hobbits Não sei se você tá ligado Não A Stirland era pra ter Hobbits A Stirland é a província que tem Rafflings Que são os Hobbits Raffling, Raffling é aqueles pequenos né É, praticamente Hobbits e Senhores Anéis Então Se eu declarar guerra vícima eu acho que ele vem pra confederação Mas Não vou fazer isso Pra mim é mais fácil declarar guerra aos Reinos Fronteiriços As províncias do Reino Fronteiriços é boa de pegar Eu acho que vou tirar essa tropa daqui Vou unir com um outro lá em baixo Acho que não é se eu melhorei lá Não melhorei ainda, eu vou melhorar então Acho que eu tava fazendo Tira isso Vem aqui, acho que é 3 e 200 Beleza E esse endinho É, eu tô com 200 também Muito castelo pra construir Então se eu vencer os fura-chifre aqui Que o PC Siqueiro não chegue perto deles Se eu vencer os fura-chifre talvez eu ganhe ali já um spoiler Uns 1.200, 1.100 mais ou menos Eu já consigo transportar pra lá Mas eles vão fugir aí, com certeza Mas eles vão fugir aí, com certeza Dá muita agonia esses negócios dos homenssféricos Que fica tipo um negócio pulsando do lado deles ali ó Sei lá que aqui era um ovo Como eu tinha visto isso? Ah então se fosse no próximo turno A e o Heart ter a... A construção de defesa Tá bom O certo seria ser igual da Bretonha As facções Porque a Bretonha se constrói a cidade no nível 3 Ela ganha muro As pequenas Mesmo sem ter a construção de guarnição Você acredita que parou de gravar aqui do nada? Oxi Ainda bem que tá acontecendo nada no momento Oi? Ou faz quanto tempo que parou? Vai muito? Não, eu olhei ali e tinha parado de gravar Não Peraí WTF? Gravação salva ne... Eu nem tava com a mão no teclado Deve ser alguma coisa do... Apaca? Estirland declarou guerras vão... Pô assim... Tá querendo me... Os vampiros que declararam neles na real Já vi aí o Vlad atacando Então... Eu tenho guarnição Se der pra lutar, vambora Cavaleiro sangrento Pô, mas dois... Pera vai ter... Movando espírito vai ser difícil O que que tem dessa coerção aí? Dois piqueiros com escudo Quatro espadachinhos Quatro besteiros Dois pistoleiros Um mago E o tesoureiro Acho que dá Acho Também acho Mas... É... Até resolução automática dá Na automática tá dando 50% Eu não confio nisso aí não A gente põe o pistoleiro pra atrapalhar os vans espíritos Então, mas acho que ele queria dar foro pro cara Não tem motivo de ter colocado ele na... Ah pronto, o barulho voltou agora do mapa Que maravilha Tomara que saia depois da batalha Vamos lá Gortemo Padrãozinho, cavalaria pra ti O que mais você quer? Hum... Não sei Eu quero Pode ser Eu vou tentar matar a cavalaria dele com os pistoleiros lá Os pingardeiros você tenta atirar nos vans espíritos É... É pra você também Poxa, o general É que eu gosto de mago Vamos dar ele Vamos lá Desculpa pelo barulho aqui no meu vídeo, mas o áudio bugou mesmo Hum... Ih pistoleiro, esse cara tá a 47km de vocês, pode se aproximar tá? Esse cara é a moça bugada da praia Vamos lá, magia Lá no... Piqueiro aqui Ah, mais fraquinha mano O mundo é legal Tá com os pingardeiros Eu acabei de conseguir mirar na... Não tem os pingardeiros? Só os besteiros Tá vindo ali a outra cavalaria desses Conseguiu sair de perto dos pistoleiros, mandando meus piqueiros Os vans espíritas lá do outro lado tá quase morrendo Vou mandar o general pro meio pra ajudar Bater na vampira porque o Vlad perde Piqueiros aí pegar os vans espíritas aqui Eles querem pegar o mago? Tentando chegar na vampira, mas os vans espíritas chegaram aqui Vem os dois pistoleiros agora em cima desses cavalheiros sangrentes Vocês voltem pra cá Cá, agora vai lá bater na vampira Praticamente, ela é boa aqui Ok, aqui os piqueiros O sacerdote até agora tá brigando bem com ele Isso aí, pega esse martelo de luz, achei que ele tinha uma martelada e tinha uma pirueta Mas a animação dela Aqui os cabelos de sangue já estão derretendo Deixa eu parar os arqueiros Os BST na verdade Vou mandar as pisturas pra cima agora, pra terminar de matar Será que eu solto a magia nela? Qual magia que você tem aí? É um tipo de bombardeiro Acho melhor soltar no Vlad Ah, os dois foram, os dois correr Falta só você, rolar de querida Que a guarniçãozinha não faz Guarniçãozinha só é zica Pistoleiro aí salvando vidas, matou um hospito e o cavaleiro de sangue Que droga, não vai sair Carregou 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 Ritual do inverno deles é similar àquele dos Reis da Tomba que fica uma tempestade de areia, causando atrição em todo mundo Só que é Ian e Vasca Karaknor 4 de agressão e 5 de time Karak Ziffin Aliança de defesa Tem B.O. aí com você ou não? Não, pode fazer Eu não quero aliança militar, não quero nem a defesa Eu quero cobrar aqui os caras, não, vou pegar aliança militar então Beleza, aceitaram pagar 800 Eu recuperei todo o meu dinheiro só no acordo de comércio agora E na batalha Minhas homensfera ainda não chegou a vez deles, só ver se eles vão fugir né É agora Tá, eles estão atacando a Bretonha aqui, eu vou ter que ajudar Mas aí eu acho que você não vai ser convidado para a guerra Convidaram Convidaram ser aliado da Bretonha? Eu vou ter Por quê? Vamos lá Eles pularam, tá do seu lado aí É, a Bretonha já tinha um exército do lado eu acho É, vamos deixar essa batalha próxima gravação né Bom, vamos encerrar já vamos Vamos, vamos Não, vamos encerrar Para só salvar aqui Não esqueci Falou galera Falou galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.